Vamos falar do verdão, o Palmeiras empatou com o Havaí fora de casa, não considera um placar ruim, só que o Corinthians tropeçou em casa contra o Santos, uma partida que o Victor Pereira mudou seis jogadores da goleada, deu uma preservada em alguns, mesmo assim, do Queiroz parece que não joga contra o Boca, partida de amanhã na Libertadores, você vê como o Corinthians está com esse negócio de machucar jogador, o São Paulo também está com uma galera no Departamento Médico, o fato é que o Palmeiras estava ganhando 2x1, aí o Jean-Pierre muito feliz, batendo falta, conseguiu empatar o jogo, você considera um tropeço do Palmeiras ou não? Mantenha a distância, só que as equipes de baixo começam a chegar um pouco mais próximas do Corinthians e do Palmeiras. É, eu acho que foi um tropeço pelo fato de ter saído perdendo, virou o jogo de 2x1 e aí depois deixou empatar, e aí por isso é um tropeço, mas o Havaí faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, e enfim, jogar lá na ressacada é sempre muito difícil, então assim, tem um vento sul lá que corta bastante, então foi um bom jogo e acho que o resultado é justo, foi justo até, porque o Havaí fez uma boa partida, então sem dúvida nenhuma, agora os outros times que ganharam na rodada encostaram no Palmeiras e no Corinthians, e isso aí é ruim, mas se o time do Abel Ferreira ganhar os seus jogos em casa, e empatar fora, eu tenho certeza que aí é campeão brasileiro, então isso dá para estar na conta, está ok empatar com o Havaí fora de casa. Exatamente, agora as equipes, daqui a pouco a gente coloca aqui também a classificação do Brasileirão da Série A, para a gente tirar, mas as equipes começaram a chegar um pouco mais agora. E aí E aí